Música Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aos canais da Color Vidros. Estamos na Campinas Decor, 25ª edição da mostra. Uma mostra pra lá de especial. Estamos no Cotuca, pra você que não sabe, não conhece. Um patrimônio histórico da cidade de Campinas que foi devolvido para a Unicamp. Aqui já funcionou um colégio técnico, voltará a funcionar sob a administração da Unicamp. E nós estamos falando de uma construção do início do século XX, de Ramos de Azevedo. Então, tudo aqui é histórico. Color Vidros presente mais uma vez, em parceria com grandes nomes da arquitetura, local, regional, com muitas novidades e com a Guardian. Aliás, estamos hoje, Vitor, antes de chegarmos aos nossos convidados, no espaço Viver Guardian. É, pra gente, assim, um prazer, né? Quando a gente vê o nosso produto aplicado de uma forma, assim, tão criativa, né? Enche os nossos olhos porque uma coisa é a gente fabricar o produto. E a outra coisa é colocar nas mãos de grandes arquitetos como o Fernando e o Fabrício. Grandes parceiros que, além de excelentes profissionais, são pessoas formidáveis, né? Então, como é bom esse relacionamento quando a gente consegue interagir, né? E ver esse produto exposto de uma forma tão profissional. Pra gente, encanta os olhos, né? É, a Color Vidros, enfim, vai dentro do seu beneficiamento, se a gente pode dizer. Trabalha com todas as grandes indústrias de vidro mundial. No caso, a Guardian também, né? Matéria-prima pra esse beneficiamento. E aqui, a gente vai chegar nas novidades do que temos aqui. Mas antes, vamos apresentar. Fabrícia, tudo bem? Tudo bem, e você? Feliz de estar aqui, Fernando. Nós também. Tudo bom? Beleza? Vamos lá, vocês foram escolhidos pra fazer o espaço Viver Guardian. E aí, pensaram no quê? A gente pensou que a gente queria um espaço que usasse todas as possibilidades do vidro. E aí, veio de encontro, de ser um spa, de um espaço de relaxamento, de descanso. Harmonizando tudo isso, com isso tudo do vidro, que o vidro tudo traz pra gente. E aí, Fernando, a gente tá falando de um produto, né? Como a Color Vidros já faz, que tem uma tecnologia e uma versatilidade que arquitetura ou design de interiores hoje, sem um vidro pensado, não se pensa mais. Exatamente. É isso aí. E a ideia, por que viver? Porque a gente tá mostrando todas as aplicações. Então, eu tenho vidro na parede, eu tenho vidro no box, janela, que já é mais comum, né? Mais conhecido. Tem vidro pra luminária, tem espelho. Então, é esse o intuito. É vivenciar essa sensação que o vidro traz, a sofisticação, e pra mostrar que não fica frio. Claro. Ele traz aconchego também, né? A pintura, né? A gente joga o tom, que aí... E aí foi. Por isso que a gente tem a Color Vidros por perto. Sim, exatamente. Aí, como que vocês utilizaram, e aí eu vou passar a bola pra ele, porque tem novidade aqui. Como que vocês pensaram no produto Color Vidro, como ele tá exposto aqui? A gente queria muito também que tivesse uma carinha nossa. Então, a gente pensou que a gente queria criar um objeto que fosse feito por nós dois, né? Pela Fabrícia e pelo Fernando. Aí, a gente criou a luminária e, junto com isso, a gente falou, vamos fazer uma arandela. E aí, Vitor, como que a gente faz isso? O que a Color Vidros pode estar auxiliando a gente pra gente criar um produto novo com uma carinha nossa, né? Nossa e dele, né? Ao mesmo tempo. Usando o vidro. E a coloração. E aí, entraram os tons de dourado. Eu tenho o dourado purpurinado, é isso que a gente pode chamar, né? E tem o fosco e tem o branco também, que é cintilante, junto com o espelho. E aí, me fala um pouquinho do espelho, que assim como em outros ambientes, que a gente já mostrou, vai mostrar nos canais, tem detalhes que estão deixando a galera pirada, pirada aqui na amostra. É, o próprio Fernando comentou agora há pouco, né? Porque quando o pessoal entra na amostra, eles conseguem visualizar todo o contexto. Tem a jacuzzi aqui, o spa, né? No caso. E aí, eles se deparam com o espelho com iluminação, né? Então, a imagem fica mais bonita, fica mais nítida. E além da iluminação, você tem um sistema com tecnologia touchscreen. Então, ali tem uma hora, você consegue conectar o seu aparelho via Bluetooth, aumentar e abaixar volume. Tudo isso com um toque direto no espelho, né? Então, essa experiência que o consumidor, que o público, né, consegue ter junto com o espelho é sensacional, né? Olha, seja no revestimento de um apartamento, de um prédio, de um hall, né? Seja no revestimento da cozinha, enfim. De uma reforma. De uma reforma. Você pode reformar, quer dizer, você aplica o vidro sobre um azulejo, muda a cara total do ambiente. A praticidade de limpeza, inclusive. Não tem barulho, não tem quebrar, não tem rejunte pra limpar, porque você faz um pano grande de vidro, então tá resolvido. O que você quiser, né? Essa é a grande versatilidade, essa é a grande diferença do vidro colorido, né? Comparado com outro tipo de revestimento, você se limita, às vezes, à medida e se limita à cor. O vidro te dá essa... A gente poderia dizer que é uma das grandes sacadas, né? Sim, porque entra... E aí entra o Vitor, né? Com a Color Vidros, que faz o que você quiser, da cor que você quiser, do tamanho que você quiser, do jeito que você quiser, né? Pra deixar claro isso, a gente já comentou... Personalizado. A gente já comentou isso, mas o porquê... Vale a pena a gente falar. O porquê a Color Vidros chega no tom que quer? Gente, porque tem um maquinário ali por trás, pra poder chegar ali. Ou seja, que não é qualquer um, se não for especializado, não é qualquer um que vai chegar nisso. Eu acho que é legal você elucidar quem tá acompanhando essa conversa. Sim, é pra questão do revestimento, né? Você ter essa liberdade da cor. Hoje a gente conta com um sistema interno, que é o sistema tintométrico. Como se fosse uma casa de tintas, né? Então ali a gente faz as pigmentações da tinta. E, por exemplo, se você pegar uma referência de uma empresa de cor, passa essa referência pra gente, a gente consegue captar a fórmula dessa cor e fazer a mistura e reproduzir. Então é tudo uma questão de projeto. Então, ou seja, meu amigo, se você pegar, vai nas lojas, pega o catálogo. Cada catálogo de cada fabricante tem um milhão de cores. Pega dez e manda os caras trabalhar e fazer igualzinho. Exatamente. E aí tem... Você já faz a mostrinha, né, Vitor? Pra gente ter certeza que é aquela cor que a gente tem. Vocês vão ver que a cor é aquela. Agora, uma pitadinha a mais nisso aí. Nós temos um aparelho chamado Capture, uma tecnologia Color Vidros. Por exemplo, eu tenho um tecido onde eu não tenho a referência daquele tecido. Eu quero fazer a combinação do revestimento de vidro. Esse aparelho captura a cor e aí a gente consegue ir produzindo vidro. Então fica o convite que você continue acompanhando os nossos canais, os nossos conteúdos. Óbvio, você dá onde você estiver, vale a pena vir a Campinas Decor. Não sei onde você está, em São Paulo, em que cidade. A gente está pertinho tudo aqui. A mostra é muito especial, está muito bonita. Tem muita inovação, tem muito produto realmente aqui, muito lançamento, muita história. E muitos bons profissionais que, se você também precisa, a gente já está indicando porque são grandes parceiros da Color Vidros. Gente, agradecer demais. Muito bom. Vocês, parabéns por tudo. Muito obrigado. E Vitor, nos vemos em breve. Ficamos por aqui.